Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 18 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvia a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom ter a certeza de que Deus derrama, espalha a sua palavra. Deus não fica regadeando conosco. Ele faz a sua parte, oferece sempre a boa semente. E nos provoca positivamente na nossa liberdade, para que nós tenhamos a capacidade de responder com fidelidade. Que não sejamos ouvintes distraídos, que não prestamos atenção às lições que o Senhor mesmo nos oferece. Mas estejamos sempre prontos a acolher com fidelidade a força da palavra de Deus que transforma a nossa vida. É preciso treinar o ouvido. É preciso prestar mais atenção. Quando você participa da missa, especialmente no dia do domingo, que bom se pudesse fazer um gesto que é muito significativo. Escolher pelo menos um precioso ensinamento do evangelho do domingo e colocá-lo em prática. É um caminho de evangelização que continua. A palavra é proclamada, a palavra é explicada na homilia, a palavra se realiza na força do sacramento e a palavra depois é vivida por nós em nossa casa. Deus nos dê essa graça de fidelidade. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti